O vídeo de hoje é muito interessante, eu não irei mostrar só eu ganhando skins e também não vou ficar falando só sobre curiosidades e tudo mais Eu vou dar uma aula pra vocês, dar algumas dicas na verdade sobre o mercado de CSGO, sobre o mercado das skins Vou ensinar como você pode investir pouco e ter um bom lucro praticamente garantido E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337, pra quem não me conhece, eu me chamo Rian E seguinte pessoal, no vídeo de hoje eu irei ganhar algumas skins aqui no Death Drop Que pra quem não conhece, é basicamente o melhor site de abertura de caixas do mundo, cara O melhor site onde você pode abrir caixas e ganhar skins e não só isso Você também pode dar um upgrade aqui nessa aba de upgrade É um site muito bom e é um dos únicos sites do mundo que ainda trabalham com skins de CSGO Ou seja, aqui no Death Drop você pode depositar skins de CSGO e retirar skins de CSGO Não tem nada de vigor aqui, cara, é só skins de CS Então se vocês quiserem tentar sorte, é só entrar aqui no Death Drop, ó, pelo link da descrição Log com a sua Steam sem medo nenhum Fique aqui nesse maisinho do lado do seu nome E antes de introduzir a quantia que você quer depositar aqui dentro do site Você vem aqui, ó, em usar o cupom e utiliza o cupom CACHORRO1337 Depois, ó, você clica aqui em usar agora E aí você pode depositar dinheiro mesmo, né, por Paypal, cartão de crédito, G2A Ou você pode depositar as suas skins Você vem aqui, ó, em Skin Pay, pode clicar sem medo E aí ele vai abrir esse outro site que vai carregar todo o seu inventário E aí você pode selecionar as skins que você quer depositar dentro do site O site é totalmente seguro, pessoal, pode confiar Se você depositar algum dinheiro, alguma skin aqui dentro do site e você não ganhar saldo Pode me chamar lá no Twitter ou no Instagram que eu vou te pagar em dobro, cara Eu tô falando isso porque eu sei que não vai acontecer O site é justo, o site é verdadeiro Vocês podem ver aqui nessa aba que mais de 60 mil pessoas utilizaram o meu cupom aqui nesse site Que ele é realmente muito bom, cara Não tô falando só por falar, não Ele é muito zika A chance de você ter um lucro aqui é gigantesca Só que é o seguinte, pessoal, nesse vídeo eu não irei simplesmente abrir caixas, né, e ficar ganhando skin, não Durante o vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês de como lucrar no mercado de skins do CSGO O que você pode comprar por um preço barato que provavelmente irá valorizar daqui a um tempo Que tipo de skin você deve evitar E como prever que alguma skin irá provavelmente valorizar muito no futuro Porque pra quem não sabe, não é a Valve que dita os valores das skins, não Se a Dragon Ballard tá muito cara hoje, se a M44 Hall tá muito cara hoje, tem um motivo E no final do vídeo também eu vou explicar, né, como que você faz para retirar as skins que você ganhou aqui dentro do site Para o seu inventário do CSGO É um método muito simples e muito vantajoso Sério, aqui nesse site você lucra muito, sabe por quê? Porque se eu ganhar, tipo, uma faca de 100 dólares Eu não preciso pegar exatamente aquela faca para o meu inventário Eu posso pegar qualquer outra skin de até 100 dólares, obviamente, no lugar dessa faca E isso evita que futuramente você, né, tenha que ir em algum site de troca Fazer troca naqueles sites que tiram, nossa, muita grana da sua skin Colocam o valor da sua skin, ó, lá embaixo Então, quando eu falo que esse site é perfeito, é porque ele realmente é Então vamos lá, galera, eu vou começar aqui abrindo essa caixa Skeleton Por quê? Porque aqui eu posso ganhar esse adesivo aqui, ó, o Chrome Foil É um adesivo que, como tá indicando aqui na tela, custa em torno aí de 133 dólares Na verdade, esse valor aqui tá desatualizado Esse sticker já está valendo quase 200 dólares E, sei lá, menos de um ano atrás, ele valia 80 Porque é o seguinte, galera, sticker é algo que valoriza muito no CSGO Tipo, muito, muito mesmo E deu sorte, hein, cara, ganhei 30, eu gastei 24, lucrei já Aí você pergunta, cachorro, por que o sticker valoriza muito? E o pensamento é simples Quando a Valve lança uma coleção de adesivos no CSGO, né, uma cápsula de adesivos Essa cápsula não irá vender para sempre no CSGO Ela fica disponível para compra no CSGO por um determinado tempo Alguns meses, na maioria das vezes Depois desse tempo, a Valve lança uma outra coleção de stickers E a coleção antiga só pode ser comprada no mercado da comunidade Onde, basicamente, não é a Valve que tá vendendo São outras pessoas que tinham essas cápsulas e elas anunciaram Acontece que, vamos supor, a Valve lança uma coleção Depois de seis meses, ela tira aquela coleção E aí, você só consegue comprar aquela cápsula no mercado da comunidade E vamos supor que no mercado da comunidade tem mil cápsulas disponíveis para compra A galera vai comprando, a galera vai comprando e abrindo essas cápsulas Logo, a quantidade de cápsulas existente no mundo vai diminuindo E ela vai ficando mais cara Mais cara também Quando você tem uma quantidade pequena de um item Porém, muitas pessoas buscam esse item Ele valoriza, ele fica caro E não é só a cápsula que valoriza, pessoal Os stickers que estão dentro dessa cápsula Principalmente, aqueles stickers mais bonitos, né Normalmente, um foil Ele vai valorizando mais ainda Por quê? As pessoas compram as cápsulas Abrem as cápsulas E aí, dropam adesivo Porém, a quantidade de adesivos soltos que existem no mundo Também vai diminuindo Porque a galera pega esse adesivo e cola numa skin Foi exatamente isso que aconteceu com o Chrome Foil E é por isso que ele está valorizando tanto Eu decidi que eu irei colecionar esses adesivos Eu já tenho um em meu inventário E nesse vídeo, eu vou tentar pegar, né Pelo menos mais um Vamos continuar aqui abrindo essas cápsulas Vamos ver se a gente tem um pouquinho mais de sorte, né Muito importante a gente ter sorte Estou ganhando esse adesivo aqui de 2 dólares Que não é muito legal Obviamente, obviamente que a beleza do adesivo Interfere muito nessa, digamos Valorização dele com o tempo Esse adesivo aqui da caveira Ele dificilmente vai valorizar muito Porque ele é considerado feio, cara É um adesivo com muitos detalhes Como, por exemplo, o Chrome Foil Como, por exemplo, também essa última cápsula Que foi lançada, né Que tem aqueles adesivos das patentes Eu garanto que aqueles adesivos Vão valorizar com o tempo, né Porque eles são bonitos Pelo menos na minha opinião E quando você raspa Ele fica bem clean Ele fica muito clean Então se você tem a oportunidade De guardar algum desses adesivos Guarda, cara Guarda Eu não estou falando que ele vai ficar Tipo, mil dólares Mas que ele vai subir aí Pelo menos 50% do valor Vai Pode anotar E a gente não está tendo sorte nenhuma Com essa caixa, cara Sério A coisa está feia aqui, mano Está bem feia Vamos tentar abrir aqui, pessoal Uma caixinha de facas Nesse site A caixa de facas Custa apenas 55 dólares Então se você tem 55 dólares Em skins E você não consegue trocar Esse valor por uma faca E você queira arriscar Aqui, né Tentando depositar Se você estiver disposto A arriscar Mano, deposita suas skins Aqui no Death Drop Abre essa caixinha Que assim Dá para ganhar algumas facas Bem zoadas Porém Dá para ganhar até uma caramba It Marble Fate, cara Sério Aproveitando aqui Que eu vou abrir uma caixinha de facas Vou dar uma dica muito importante Se você busca adquirir uma faca hoje Para lucrar com ela futuramente Evite Evite Facas StatTrek A não ser que sejam Primison Web Minimal Wear Effect 3 New Ultra Violet Ou até Knight De resto Evitem facas StatTrek É horrível de trocar Horrível E todas as facas Que sejam Damasco Steel Blue Steel E Stained Evitem a Factory New E a Minimal Wear Por quê? Porque a Factory New E a Minimal Wear São exatamente iguais A Field Tested Na verdade Elas são Praticamente iguais também A Battle Scare Mas a Field Tested É idêntica É a mesma coisa Não tem como diferenciar Então todo mundo que Sei lá Pense em comprar Ou trocar Alguma faca Ou algumas skins Por uma faca Blue Steel Ele não vai ser burro De pegar uma Factory New Nem uma Minimal Wear Sendo que a Field Tested É exatamente igual E mais barata Então é uma dica rápida Que muitos de vocês Acho que já sabiam Mas é importante Então vamos lá Caixa custa 55 dólares Eu vou abrir 4 de uma vez Tô nem aí Vamos ver o que a gente ganha Nossa horrível cara Nenhuma deu lucro mano Vamos tentar vender tudo E abrir a caixa mais uma vez Vai Mais 4 na verdade Aqui que vem agora Olha Essa daqui deu lucro 56 Essa daqui 69 Foi Não 49 Então só essa daqui deu lucro Vamos lá 61 Essa daqui foi boa O que vem agora Minha última tentativa Aqui nessa caixa É Não valeu a pena Nesse site As caixas que eu mais gosto E que eu recomendo bastante São Essa Juicy Fruit De 60 dólares Ela é bem popular Inclusive a galera Mano Abriu demais essa caixa Porque ela é boa Pra caralho Então vamos abrir 4 dela Tô gastando 240 dólares Vamos ver né Se a gente tem um pouquinho de sorte Hum É Não Tá queimando minha língua Cara Tá queimando minha língua Vamos ver mais uma vez Aqui É Não Eu tenho que ser justo Eu não posso mostrar Também só quando eu ganho Tenho que mostrar também Quando eu perco Aqui no canal Eu não escondo nada de vocês Caixa de Alpe 5 dólares só em 5 dólares 5 dólares uma caixinha de Alpe Eu esqueci de avisar Que quando você utiliza O meu código Além de ganhar o dinheirinho De graça aqui no site Você ganha 5% de bônus Em qualquer depósito Ou seja Se você entrar aqui Utilizar o meu código E depois você tá só 100 dólares em skins Você ganha 105 dólares Ou seja Você praticamente Ganha uma caixa de Alpe De graça Uma Alpe de graça Vamos abrir 4 de uma vez Vamos ver o que A gente consegue ganhar aí Hum Cara Hoje eu tô com Muito azar velho De verdade Hoje eu tô com muito azar Vou nem mais brincar Com caixa de Alpe Vou pegar essa prêmio 36 dólares Olha só O tanto de skin Que dá pra ver Mano Pelo amor Isso aqui a gente tem que Sei lá Ganhar alguma coisa Vamos tentar Vai Roda 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 34 Putz 38 Essa daqui Mais ou menos Ganhamos 115 Mais uma vez Cara Eu quero ganhar Alguma skin Muito louca Mano Uma skin Muito dica Do got to site Ficou tudo confuso Essa de 59 141 É Green case Ela custa Só abrir duas Dá 130 Então vamos abrir duas Mesmo Vamos ver O que vai dar Ganhamos o Chrome Cara Boa mano Ganhamos um Chrome Véio Só que eu falei Queira colecionar Consegui ganhar um Chrome Tô bem feliz Então vamos lá Antes de eu ensinar pra vocês Como que eu faço Para retirar as skins Aqui do site Eu quero dar uma dica Eu quero Na verdade Contar pra vocês Uma sacada que eu tive Que ninguém pensou até agora Bem Você sabe que quando tá rolando o Major A Valve Disponibiliza Cápsulas de adesivos De autógrafos de jogadores Para que a gente possa comprar E nessas cápsulas A gente basicamente Ganha um adesivo Que tem o autógrafo De algum jogador Tipo assim Nós temos dois Majors Por ano E o Fallen Já joga Major Desde 2015 Então tem adesivo Do Fallen Todos os Majors Praticamente Então o que tem de adesivo Do Fallen É demais Não só do Fallen Do Device Do Cold Mano Esses jogadores aí Que estão jogando Faz tempo Nos melhores times Do mundo Pode pensar comigo Alguns jogadores lendários Como o Skadoodle Que não é tão lendário assim Não foi um jogador Que chegou no top 20 Da HLTV Mas que é um jogador Muito bom Foi um ótimo Com o Alper Até Major Ele se aposentou agora Ou seja Na teoria Não teremos Nunca mais Um adesivo Do Skadoodle Dropado Naquelas cápsulas Que vendem no Major Logo Pensa comigo O adesivo do Skadoodle Vai valorizar Cara Daqui um ano Eu garanto Que o adesivo do Skadoodle Estará o dobro do valor Isso pode acontecer Com o FNX Por exemplo Se ele anunciar Possivelmente Quem sabe um dia Uma aposentadoria E se o CSGO Continuar em alta Por muito tempo Muitos jogadores lendários Como o Fallen O Device Glaive Esses caras aí Eles vão se aposentar um dia Logo Os adesivos deles Vão valorizar Então cara Segue a minha calma Guarda os adesivos Daqueles jogadores Que vocês mais gostam Principalmente adesivo dourado Pode guardar Confia em mim Vai valorizar Seguinte pessoal Para poder retirar Das skins do Death Drop E mandar para o seu inventário Você precisa ter cadastro Em outros dois sites Primeiro Em algum site Que seja uma carteira De criptomoeda Uma carteira mais especificamente De Ethereum Que para quem não sabe É uma criptomoeda Eu aconselho esse Crypto MKT Eles não estão me patrocinando Mas é o que eu uso Estou sendo sincero Você cria aqui sua conta Coloca os seus dados Pode confiar Não tem perigo nenhum E aqui você basicamente Consegue receber E enviar Ethereum Que é Para quem não entendeu ainda É um Bitcoin Um outro tipo de Bitcoin Podemos pensar assim E você também precisa Logar com o seu Steam Aqui no BitSkins Que é basicamente Um site exatamente igual Ao OpenSkins Antigamente Quando eles ainda Trabalhavam com skins CSGO Que você pode vender Suas skins para a vida real E você pode Comprar skins também Basicamente você vem aqui No Death Drop Clica no seu nick Aí ele vai carregar Todo o seu inventário Vocês clicam aqui Nessa opção de Cash Out E aí você seleciona Aquelas skins Que você quer retirar Então deixa eu selecionar Aqui algumas Vamos retirar aqui Esses 400 dólares em skins Então estou retirando Não essas skins Mas sim O valor delas Em Ethereum Lá para o site De carteira de Ethereum Então clica aqui em Cash Out Ele vai pedir para você Criar um perfil Com a sua carteira de Ethereum A sua carteira de Ethereum Nada mais é do que Esse código gigante Cada um tem um código próprio Esse é o meu código Quando você criar Aqui o seu cadastro Você terá o seu código Aí você copia Cria aqui o seu perfil No Death Drop Eu já criei o meu Então seleciono Confirmo o levantamento E para quem não entendeu isso aqui Basicamente ele está dizendo Que 399 dólares Corresponde a 3.426291 De Ethereum Então a gente confirma o levantamento E aí ele vai mandar O valor das skins Que eu pedi para retirar Em Ethereum Para mim Lá no Crypto MKT E aí aqui no BitSkins O que você faz? Você vem aqui no seu balanço E nessa opção de comprar créditos Você seleciona que você quer comprar créditos Com Ethereum Aqui você seleciona Quanto você quer depositar Dentro do site Então vamos depositar 250 dólares Vai Buy with Ethereum Ele vai te dar essa tabela toda louca Com algumas informações Que basicamente Esse código gigantesco É a carteira de Ethereum Do BitSkins Então você copia Aqui no Crypto MKT Nessa parte de enviar Ethereum Você mano Cola aquele código Só isso E esse valor aqui Dois pontos Alguns números Estranhos É o valor exato em Ethereum Que corresponde a 250 dólares Então ó Copia E cola aqui o valor E é só clicar em Realizar transferência E pronto Enviei 250 dólares Lá para o BitSkins E aí agora É só a gente esperar Alguns minutinhos né Fica apertando F5 Fica atualizando Daqui a pouco Eu recebo aqui Os meus 250 dólares E aí você pesquisa A skin que você quer Você pode sair fuçando Aqui né Porque mano Tem todas as skins do mundo Aqui dentro desse site Ou você pode pesquisar Diretamente aqui né Nessa parte de search Então eu vou colocar aqui ó Chrome Foil Que é o sticker que eu Estou começando a colecionar No meu inventário Temos aqui de todos os valores Então tem de 300 Até no mínimo O mais barato aqui Esse daqui ó De 124 dólares Tá bem barato cara Tá bem barato Então essa é a vantagem Do BitSkins Você acha skins Baratas Sério Muito baratas Então se você ganha 30 dólares Ali no Death Drop Você consegue pegar uma skin Aqui no BitSkins Pesquisando bem De mano até 50 dólares Tem que ser esperto Então eu vou adicionar aqui O meu carrinho O dinheiro já caiu Ó vocês estão vendo aqui E aí é só eu dar check out Pronto comprar Tá feito Cara ele tá bem barato mano Eu vou comprar mesmo Check out Agora Confirme check out Aqui ó Eu quero E aqui pessoal Vocês podem ver Que o Chrome Foil Ele vai liberar né Para o If Draw Daqui 6 dias e 5 horas E aí é só dar o If Draw Aí você tem muito skin aqui Que já tá com o If Draw livre Então tipo você comprou Você pode já mandar Na hora pro seu inventário Funciona mesmo ó Por exemplo Eu vou dar o If Draw Essa Mag 7 Calor Factory New Status Track Então ó O If Draw A proposta já chegou aqui ó Então eu vou pegar Essa Mag 7 Vem pra moar E seguinte Só pra quem tá vendo o vídeo Aqui até o final hein Se o vídeo chegar A meta de 5 mil likes Em menos de 24 horas Eu vou sortear um adesivo dourado De um jogador aí aleatório Vou sortear pra vocês Mas o vídeo tem que bater 5 mil likes E pra participar do sorteio É só comentar aqui no vídeo Colecionador de adesivos Fala aí os comentários De colecionador de adesivos E pronto Vocês estarão participando Do sorteio De um adesivo dourado Se eu vou bater 5 mil likes E é isso aí mano Lembrando que aqui no canal Eu posto vídeos Todos os dias À 19 horas Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias À 19 horas né Pra não perder nenhum vídeo E é isso aí mano Eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Falou Transcrição e Legendas por Quintal